Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 5 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre o aplicativo ProTube, que foi removido da App Store. Esse era um app bem bacana pra iOS, que deixava, por exemplo, fazer Picture-in-Picture, continuar escutando um vídeo mesmo com o app fechado, ou então ver vídeos em 4K a 60 frames por segundo, mas a festa acabou. Depois de uma pressão do Google, que oferece alguns desses recursos de forma paga, né, pra quem assina o YouTube Red lá nos Estados Unidos, a Apple deu o braço a torcer e tirou o app do ar. E ainda sobre o YouTube, o site YouTube MP3 também saiu do ar, depois de um acordo entre os donos desse site e a associação que representa as gravadoras nos Estados Unidos. O YouTube MP3 era bastante usado por quem pirateia músicas, né, extrai só o áudio dos clipes que estão lá no YouTube, e depois de uma briga que durou mais de um ano, as duas partes chegaram ao acordo. Os donos do site fecharam a plataforma e entregaram o domínio pra essa associação, que, claro, comemorou bastante a decisão. E já que, de certa forma, o assunto é vídeo, deixa eu comentar que a Netflix adicionou o Galaxy Note 8 à lista de dispositivos compatíveis com vídeos HDR. Isso significa que quando o Note 8 for lançado lá fora, dia 15 de setembro, né, o pessoal já vai conseguir ver as coisas da Netflix em HDR, que é uma coisa bem bacana. E ainda sobre o Note 8, um canal do YouTube chamado SuperSaf TV fez um comparativo entre a câmera do aparelho e a câmera do iPhone 7 Plus. O canal analisou 17 aspectos de áudio, vídeo e foto, e o Note 8 acabou se saindo bem melhor que o iPhone, em 14 dessas categorias. Caso você queira ver o vídeo comparando os dois aparelhos, o link tá aqui na descrição. E agora eu vou falar sobre o Instagram e aquela brecha de segurança que revelou os telefones de usuários verificados na semana passada. Depois que o Instagram confirmou essa falha, uns hackers lançaram um site chamado Doxagram, que deixava a galera pagar 10 dólares por pesquisa pra tentar descobrir os telefones das celebridades afetadas. O problema foi que, ao contrário do que o Instagram disse inicialmente, essa falha afetou milhões de contas, tanto de usuários verificados quanto de usuários normais, e esse site Doxagram até acabou saindo do ar pouco tempo depois, mas não antes de vazar as informações da Emma Watson, Rihanna, Taylor Swift, Floyd Mayweather e por aí vai. Comentando a coisa toda, o Instagram pediu muitas desculpas pra todo mundo e disse que já tá trabalhando com a polícia pra tentar entender o que aconteceu. E já que o assunto é vazamento, deixa eu comentar que o Evelix publicou um monte de imagens promocionais daquele Surface Mini, que é o tablet que a Microsoft desistiu de lançar semanas antes do anúncio oficial. Além das fotos que mostram que o Surface Mini ia ter uma capa emborrachada com apoio pra deixar ele de pé, e o Evelix também publicou um quadro com as especificações do aparelho. Se ele tivesse sido lançado, ele ia chegar com processadores Qualcomm MSM, até 64 GB de espaço e até 2 GB de RAM, e uma tela de 7 polegadas e meia, com resolução de 1440 por 1080 e 240 pontos por polegada. Ainda sobre a Microsoft, deixa eu comentar que ela confirmou que o Office 2011 não vai rodar no macOS High Sierra porque ele é de 32 bits, e o High Sierra só vai rodar programas de 64 bits. Por isso, a Microsoft recomenda que quem tem o Office 2011 pra Mac não atualize pro macOS High Sierra, ou então migre pro Office 2016, pra não ficar sem Word, Excel, PowerPoint e Link. Pulando de uma empresa gigante pra outra, deixa eu falar que a Alphabet abriu uma nova subsidiária, chamada 26 Holdings Incorporated. Essa holding tem participação em todas as áreas da Alphabet e vai abrigar os projetos experimentais de todo mundo. Com essa reorganização, resumindo bastante aqui, né, agora essa holding vai ficar responsável por todos os prejuízos dessas outras apostas, livrando cada divisão das obrigações legais dessas perdas. E ainda sobre o Google, deixa eu comentar que a empresa tá liberando aos poucos no app de iOS os recursos de respostas inteligentes e de buscas populares. O recurso de buscas populares, né, como o nome indica, lista as pesquisas mais frequentes naquele determinado momento nas redondezas do usuário, enquanto as respostas inteligentes já vão tentar trazer os resultados corretos antes da pessoa terminar de digitar a pergunta. E agora o assunto é o Telegram, que ganhou uns recursos bacanas na versão 4.3 do aplicativo. Agora ele traz um sistema mais eficiente de notificações, né, que agrupa as menções feitas com arroba, o que é especialmente útil naquelas conversas de grupos, né, com milhares de participantes. Além disso, a parte de convidar os amigos foi reformulada, pintou uma integração nativa com vídeos da plataforma Twitch, e a partir de agora quem tem mais de 5 packs de stickers instalados consegue escolher os favoritos para poder encontrar mais fácil quando precisar usar. Enquanto isso, lá na IFA, a Acer anunciou duas câmeras que fazem vídeos 4K em 360 graus. A primeira, a chamada Holo 360, vem com processador Snapdragon 625, conectividade com redes LTE, tem uma tela de 3 polegadas, roda Android 7.1 e vai chegar ao mercado europeu em novembro, custando 430 euros. Já a segunda câmera, que é a Vision 360, foi pensada para ser usada em painéis de carros. E em caso de acidente, a câmera usa o GPS integrado para mandar para a nuvem a localização e velocidade no momento da colisão, e manda também, claro, né, o Video 360, para que isso possa ser usado em seguida com o seguro, para ajudar na investigação. A Vision 360 ainda não tem uma data certa para ser lançada, a única coisa que a Acer falou é que ela chega ainda nesse ano, mas a empresa já adiantou que quando ela chegar, ela vai custar 350 euros lá na Europa. E ainda sobre lançamentos da IFA, deixa eu comentar que ontem a Huawei anunciou um processador feito para dispositivos móveis chamado Kirin 970. A Huawei disse que o foco desse processador está nas tarefas de inteligência artificial e comentou que ele é um octa-core de 2,4 GHz e tem uma arquitetura de 10 nanômetros. Ela ilustrou o poder de fogo do Kirin 970, falando que ele consegue processar mais de 30 imagens por segundo sem consumir muita energia, e disse que o primeiro celular da Huawei equipado com esse processador é o Mate 10, que vai ser anunciado no mês que vem. E já que eu citei inteligência artificial, deixa eu comentar que ontem o Vladimir Putin comentou o que ele espera dessa tecnologia. Ele falou que o futuro da humanidade está na inteligência artificial e disse que o país que conseguir dominar essa tecnologia vai conseguir dominar o mundo. Pouco tempo depois, o Elon Musk resolveu comentar a declaração do presidente russo e disse que concorda 100% com o que ele disse. Ele aproveitou para comentar que acha que a China e a Rússia devem competir pela liderança da inteligência artificial num futuro próximo e que, na opinião dele, esse vai ser o motivo da terceira guerra mundial. Bom, enquanto a terceira guerra mundial não vem, deixa eu comentar que o KFC lá da China está testando um sistema de pagamentos chamado Smile2Pay. Esse sistema usa uma câmera 3D para reconhecer o rosto do usuário e autenticar um pagamento e conta com uma tecnologia da Ant Financial, que é uma subsidiária da Alibaba, né? Que é tipo um Google, Amazon e Verizon juntas lá na China. Ainda sobre tecnologias experimentais, deixa eu comentar que pintou um novo ranking de empresas americanas que mais gastaram com pesquisa e desenvolvimento no último ano. Como não poderia deixar de ser, o mercado de tecnologia aparece lá no topo da lista e o ranking traz a Amazon em primeiro lugar com 16,1 bilhões de dólares, seguida pela Alphabet com 13,9 bilhões, Intel com 12,7 bilhões, Microsoft com 12,3 bilhões e a Apple em quinto lugar, com 10 bilhões. Caso você queira dar uma espiada no resto da lista, o link está aqui na descrição. E agora o assunto é a Apple, que passou a classificar o iPod Nano de sexta geração como obsoleto. Isso significa que quem tem esse iPod que é quase um precursor do Apple Watch não vai mais poder contar com a assistência oficial da Apple caso tenha que consertar alguma coisa. Ainda sobre a empresa, ontem ela anunciou, sem explicar o motivo, que vai acabar com o Apple Music Festival, que acontecia há 10 anos já, todo ano lá em Londres, e contou com shows do Ozzy, Coldplay, John Legend, da Dell e mais um monte de artista legal. Uma pena. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar aqui, ontem ela anunciou os fones Studio 3 da Beats, que contam com aquele chip W1, né, que está nos AirPods e nos fones Beats X. Esses fones têm cancelamento de ruído ativo e bateria de até 40 horas, sem o cancelamento, né, e 22 horas com o cancelamento ligado, e quando eles chegarem aqui no Brasil, eles vão custar R$ 2.100. Enquanto isso, nos Estados Unidos, eles já estão em pré-venda com a entrega prometida para outubro, eles custam R$ 350. E por último, hoje eu vou falar sobre o Ministério da Cultura, que negou o pedido Dancini de obrigar as plataformas de vídeos sob demanda a dedicarem pelo menos 20% do catálogo a conteúdos nacionais. De acordo com o Ministro da Cultura, o mercado de streaming de vídeo ainda está crescendo de um jeito meio frágil aqui no Brasil, e por isso, essa cota obrigatória de conteúdos nacionais poderia acabar atrapalhando o mercado ao invés de ajudar. É isso aí, galera! O Lupe Matinal do Lupe Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Lupe Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no lupematinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou! É o tablet que a Microsoft resolveu desistir... Resolveu desistir? Não, né? Ela desistiu. Não é fácil. O pessoal está batendo aqui fora, tem que bater de volta, né? Estou gravando. Tchau! Obrigado.